Música Bom dia pra vocês que acompanham o Pro Trabalhador Agência de Notícias Que bom essa segunda-feira gostosa aqui com vocês Na companhia do meu amigo, apresentador, radialista, jornalista, Éber Anacleto Que legal, hein? Eu já estava com saudade, um dia só com você, está ficando um pouco já Bom dia, bom dia telespectadores, olha, é verdade, um dia só, comunicação aberta, a gente... Mas vamos lá, vamos ver se a gente amplia isso daqui uns tempos, aí vem mais trabalho, né? Eu estava de férias até bem pouco tempo, para quem não estava acompanhando, quem só viu, está vendo a gente hoje E o Éber fez bastante coisa aqui na cobertura das minhas férias, inclusive você foi para a rua, né? Fui para a rua, acho que duas vezes, alguma, não lembro, acho que depois vai orientar a gente, acho que foi uma só Duas vezes? Duas vezes, eu assisti, eu estava de férias, mas eu assisti E aí falaram assim, ué, mas cadê aquela loira bonita, vem esse cego feio, cadê ela? Aí eu ficava chateada assim, poxa vida, mas tudo bem, mas eu fui lá, eu fui lá e ajudei da melhor maneira possível Bem, hoje a pauta especial, quem produziu para a gente foi a nossa Miloca, vamos mandar beijo para ela? Beijo, Miloca! Sensacional, faça outras, que estão muito boas na pauta E chamou um, nós ficamos muito curiosos, né? E quando chegou aqui, que chegou a fase de apuração Que é uma fase que a gente chama, que a gente conversa um pouquinho com quem vai ser nosso entrevistado Aí deixou a gente mais ainda estupefato Nossa! Porque outra advogada, jornalista, Éber das Nossas Vidas? Outra, e olha que... olha, muito boa a pauta Acho que todo mundo gosta de comida, não gosta? De culinária, você gosta, né? Você sabe que a Regina é magrinha de ruindade, não escondendo o rosto, viu? Para quem não está enxergando, a Regina está escondendo o rosto com cartão de visita Não, gente, eu como para caramba, eu sou magra de ruindade Ah, também tanto, seu almoço foi o mais barato hoje, né? Ah, hoje, porque eu estava com pressa, né? Estava com pressa, a gente só te teve 20 minutos para almoçar hoje É, pois é, mas enfim, todo mundo gosta de comer bem E agora você imagina chefes de cozinha culinária Com uma deficiência, assim, interessantíssima Que eu, particularmente, acho uma deficiência muito interessante Uma deficiência intelectual A Simone Berts está com a gente E ela ministra cursos Tem uma empresa que dá cursos De culinária para pessoas com deficiência intelectual Gente, é sensacional Bom dia, Simone, seja bem-vinda Bom dia, obrigada pelo convite Estou adorando estar aqui Está gostando de estar aqui com a gente? Nossa, claro, começar a semana assim é ótimo Começar a semana assim é ótimo Mas menina, que conta para a gente que história é Primeiro, chamou a atenção na pauta, né? Eu sempre fico querendo saber quem vem abraçar essa causa Que é a causa da inclusão Não só da inclusão da pessoa com deficiência Mas do negro, do idoso, do público de LVTT Da liberdade religiosa A gente sempre está pensando Que bichinho que mordeu, né? Porque não é um processo fácil Para quem não conhece Por falta de informação Eu e o Eber aqui não tínhamos legislação Não tínhamos literatura Para fazermos o que a gente está fazendo aqui Que é fazer TV, né? Com o cego, a gente está quebrando todas as barreiras E eu fico imaginando que seus caminhos foram os mesmos Mas você é advogada? Eu sou advogada Colega jornalista Como você também E louca como você Que larga tudo para fazer outra coisa Colega jornalista Como é que surge o café especial? Os cafés... É cafés especiais Chefes especiais café Chefes especiais café Chefes especiais café Como é que surge isso aqui? Bom, na verdade surgiu o instituto Antes, há 11 anos Que é o Chefes Especiais E agora, dois meses Completamos dois meses agora O Chefes Especiais Café Que é o primeiro café inclusivo do Brasil Primeiro café Bem inclusivo do Brasil Eu já tinha visto mesmo algumas coisas Lá fora internacionais Quando a louca falou para mim da fala Eu falei Não, mas isso não é aqui no nosso país Ela falou Não, tem aqui Agora é Agora é Legal E o bacana é que todos os atendentes Têm síndrome de Down Eu ainda conheço tão pouco Sobre síndrome de Down Simone, 19 anos Trabalhando com inclusão Ainda conheço muito pouco Azar o seu Porque olha É a coisa mais deliciosa do mundo Olha, se você puder ter a oportunidade De conhecer o café Você também É Bom, eu sou suspeita para dizer isso Mas é assim É um lugar totalmente diferenciado É um lugar que você não vai para tomar café Mas você vai para vivenciar uma experiência E isso que é o mais interessante A gente faz a capacitação dos meninos Com síndrome de Down no instituto Focando o local onde ele vai trabalhar Então é óbvio que dependendo do local Se for um local mais tradicional Nós vamos treiná-lo de uma forma Agora, lá para o nosso café Que é o café deles É o espaço deles Então a gente não podia fazer com que eles Eles perdessem a sua essência Que é o carinho excessivo É a naturalidade deles Então se você for ao café Periga você receber um abraço Você receber uma massagem E isso que é gostoso Por isso que eu te falo Que ali você não vai para tomar um cafezinho Simplesmente Mas você vai para vivenciar um momento Totalmente diferente E verdadeiro Isso é uma característica muito bacana dos Downs Porque eles são muito verdadeiros Demais até Se eles gostarem de você Eles gostaram de você Se eles não se sentiram confortáveis com você Vai ficar bem nítido que eles não se sentiram confortáveis com você Eles não têm esse pudor Não Que a gente não tem o filtro Que a gente atrapalha na realidade os relacionamentos E para você ter uma ideia Eu vou até te contar uma coisa Que foi muito engraçado Aconteceu há uns meses atrás Um dos meninos ia trabalhar pela primeira vez Ele fez o curso de garçom E eu o convidei para trabalhar em um evento E ele estava tão feliz Mas tão feliz Que ele não sabia como me agradar Então ele falava Simone, você é tão linda Mas tão linda Até gorda E aí você fala Caramba Eu fico feliz ou triste Até gorda Até eu vou te engordar Essa naturalidade deles É que é É o cativante É fundamental Isso é muito bacana As relações seriam tão mais tranquilas Se a gente fosse mais transparente Se a gente disser que aquilo não nos agradou Porque às vezes Olha, você falou disso Eu lembrei do meu marido Éber Você acredita que a gente ia com vela namorar Porque no meu tempo Viu, a gente não saia com o namorado sozinho Eu ainda peguei uma fase Que eu levava a vela junto Ou estava o Ramalho Júnior Meu irmão Beijo Ou estava a minha comadre Beijo, Doralice Que foi quem me apresentou o meu marido E durante muito tempo A gente comeu pizza de atum Quando a gente saia juntos Porque eu acreditava Que ele gostava de pizza de atum E ele acreditava Que eu gostava de pizza de atum Até a gente descobrir Que as velas eram as que gostavam E que a gente ficou Quando a gente estava sem as velas Liberto das velas A gente ainda continuou pedindo atum Você acredita? Acostumou, né? Não tem jeito E aí, Éber? O que a gente vai provocar a Simone? Simone Falando sobre essa deficiência É interessante Eu já tive contato Com uma moça E um rapaz Com deficiência intelectual E realmente Olha, foi assim Muito bom A naturalidade do carinho deles É impressionante E o mais interessante Regina E você aí de casa Eles percebendo Que eu era Que eu sou século Eles queriam me ajudar De todo jeito Então eu pegava no meu braço Outro no meu ombro E eu me puxando E olha o dedrão E eu achava Nossa, gente Que maravilha É uma magnitude Sensacional Você percebe Que vem da alma Como que é Nesse curso De chefes De culinária Especializado Hoje Que você está com café Quais as adaptações Que vocês têm Nesse curso Porque tem que ser Um pouco mais lento Como que funciona isso Olha O chefes especiais Ele formalmente Ele é uma instituição Ele é uma organização Não governamental Só que nós queremos Ser vistos Apenas como uma escola De gastronomia Para pessoas com síndrome de Down Então todos os cursos São ministrados Por chefes de cozinha E não por psicopedagogos Por psicólogos Não existe isso São aulas de culinária Tem que ser dados Por chefes de cozinha E adaptação É assim Não existe uma adaptação física É uma cozinha Normal de uma escola Só que obviamente A gente tem Um processo diferenciado Então como eles têm Um pouquinho mais de dificuldade No aprendizado Então as receitas Elas são passadas Todas de forma Totalmente prática Não existe uma forma teórica Com exceção Em alguns cursos De capacitação Mas aí Ele passa por um processo seletivo Ele precisa ser alfabetizado Aí é uma outra história Mas no Down Cooking Que é o nosso carro-chefe É tudo totalmente prático Então a gente vai mostrando Passo a passo E eles vão reproduzindo É óbvio que a gente Às vezes precisa parar Explicar novamente Mostrar Pegar na mão E fazer o movimento Então existe esse tipo De adaptação Mas a adaptação física Do espaço É como De qualquer outra pessoa Qualquer outra pessoa Aí eu fiquei um pouquinho Curiosa Assim né Na relação De como as pessoas As pessoas que vão Pra lá Elas já sabem Que as pessoas lá Têm síndrome de Down E vão atendê-las Então elas já vão Em busca dessa experiência Ou tem vindo Um público espontâneo Passei lá Viu café Entrei Não sabia Fui surpreendido Tem Tem os dois né A gente Como foi muito divulgado Na mídia Então muitas pessoas Que entram Sabem do que se trata Vem gente Do Brasil inteiro Gente até do exterior Pra conhecer o café E alguns Que não sabem Do que se trata Obviamente A gente explica Mesmo porque eles chegam E já vem Que é alguma coisa Diferente né Então tem muita gente Com síndrome de Down Ali Não só os atendentes Mas também as pessoas Que frequentam Então a pessoa já sente Que tem algo diferente Mas a gente sempre explica Que aqui é um café inclusivo Atendido por pessoas Com síndrome de Down Onde a gente tá dando Oportunidade de trabalho Pra eles E que a ideia É de levar Esse conceito Chefes especiais Pra outras cafeterias Que já existem Até os redes de fast food No geral Porque não Que dá essa paradigma Exatamente Que a gente tenha Muitas outras Outras redes Outros espaços Outros cafés Com esse conceito Qual oportunidade Porque com bom treinamento Ele vai poder sim Prestar ali um serviço Que já começa Naquele doce sorriso Exatamente Porque Regina É muito Você Eu costumo comparar O seguinte Você entra em qualquer Estabelecimento Você entra Você senta Você pega o teu cardápio Você pede Você come Você paga Você agradece Às vezes Às vezes E você vai embora Lá no café Ele se tornou Um espaço totalmente diferente As pessoas chegam Os atendentes Conversam Os atendentes Às vezes Se sentam junto Os atendentes Te fazem uma massagem Os atendentes Conversam com você Eles contam Outras coisas Se bobear Ele dança Para você Também Então Não tem uma pessoa Que vá no café Que não saia Com uma foto Eles querem Todos tirarem Uma foto Com os meninos E pedem Que a gente coloque Nas redes sociais Então Isso é muito bacana Porque você está Transmitindo Para as outras pessoas O clima dali A gente Faz falta Para a vida da gente A gente ter um clima de aconchego Um colo Como é gostoso isso Como é gostoso Você chegar num lugar E você ser acolhido Por pessoas Isso deveria ser Em qualquer lugar A gente passa na rua A gente não olha Para a cara das pessoas Se alguém passa por você E te cumprimenta Pô, o cara está me paquerando Você não imagina Que a pessoa Simplesmente Possa te cumprimentar Porque Poxa vida Bom dia Boa tarde E eu vou fazer Sempre tem alguma coisa por trás A gente sempre acha isso E eu vou fazer aquela pergunta Que não quer calar Né, Eber Aquela bem curiosa Jornalista pergunta Porque tem gente que tem A curiosidade Mas não pergunta Mas provavelmente É a pergunta que você tem Em casa Foi como eu conversei com vocês Eu não conheço tanto Sobre a pessoa Com deficiência Com síndrome de Down Porque eu não trabalhei Com pessoas com Down Mais profundamente Estou louquinha Para conhecer o café Já vou combinar Com o Eber Que bate aqui, Eber Um direto da fonte E eu sou viciado em café Um direto da fonte Lá vai te ganhar abraço Nossa Ah, um direto da fonte lá Gente, eu tô tomando café Que eu sou viciado Com massagem Com abraço E aí, Eber Você vai ter um monte de gente Para te ajudar Você vai estar danado Quero ver Quero ver só que eu conversei isso Vamos semana que vem A gente me irrita muito isso Muito como se eles fossem neném O Eber O Eber O Eber não é nem o meu amigo Ele faz o comprimento Ele faz tudo o que a gente faz aqui Plenamente Inclusive era branca, né? Deixa eu me esconder Eu dou muita branca? Um pouquinho Um pouquinho Não convenceu muito Acho que é muito A gente aperta para a produção Aperta para a produção Eu aperto muito para a produção Bastante Ó, eu me escondi aqui, tá? Só para te contar Então, assim A gente aqui tenta tratar O mais naturalmente possível Todos os que fazem parte Da nossa equipe Mas a gente já conhece Um pouquinho De alguns tipos de eficiência Vamos supor que hoje Regina Ramalha Tivesse um DAO O nosso time aqui De apoio De alguma forma, né? Não sei se existem DAOs Que tem interesse Pela área de comunicação De repente tem E aí você fica pensando Quais seriam os cuidados Os tratos Muda muito nessa questão da gestão Na hora de você repreender Num bravo, né? De você repreender No bom sentido Diário e tarde Falar assim, olha Não foi feito o lanche Da forma correta Não foi feito o processo Da forma correta A gente, vamos melhorar isso Melhora isso Quais são os cuidados diferentes? Eles são mais lindrosos Mais sensíveis São, eles são mais sensíveis Mas é assim Eu acho que tudo vai De você estipular regras Definir Aqui tem que ser assim Assim, assim e assim Isso, eles aceitam Porque as pessoas acham que não Eles têm total consciência Da síndrome deles E da dificuldade que eles têm Então, cada atividade Que eles vão fazer Eles se esforçam demais Para que seja O mais perfeito possível Claro que dentro Das limitações E das dificuldades É óbvio que se a gente Vai ensinar alguma coisa Para uma pessoa Com deficiência intelectual A gente obviamente Tem que ter mais paciência A gente tem que ter Repetições Isso é uma coisa natural Mas uma coisa que eles odeiam É ser tratados como crianças Então Isso que eu queria chegar Então, chegam a certa idade Eles até uma certa idade Eles têm uma aparência infantil Não que eles sejam crianças E aí chega um certo tempo Que eles acabam envelhecendo mais rápido Então as pessoas acabam confundindo Essa aparência mais jovem Como sendo crianças E não são Então é sempre importante Que a gente Quando vai ter contato Com alguém com síndrome de Down Que a gente pergunte Qual o seu nome? Qual a sua idade? Porque aí você já sabe Como é que você vai tratá-lo Eu não vou pegar Uma amiga Eu se fosse homem Uma amiga da minha filha E falar Ah, senta no meu colinho Vou pegar uma menina De 18, 20 anos E falar Senta no meu colinho Né? Então você também Não vai falar isso Para essa pessoa Não sei que seja uma criança É outra história Mas é sempre bom Você ter essa dica Porque como eles têm Essa aparência De crianças E são menorzinhos Né? Então as pessoas Muitas vezes confundem Mas o tratamento é igual Se você der bronca É igual Eu sou linha dura Que nem você Por quê? Às vezes Ele está fazendo Alguma coisa errada Você tem que chamar atenção Né? Mas é óbvio É óbvio que Que você Naquela hora Você age de uma forma Às vezes Você dá muita risada Por trás Não na frente dele Mas Às vezes Existe a malandragem Também Né? Então se aproveitar Da situação Vou só contar Um caso rapidinho Outro dia Um dos meninos Estava fazendo Uma receita E ele Muito malandro Tacava Um dos meninos Gente Será que ele é meio Hebra Meio Regina Que a gente Também faz Uma dessas aqui Caramba Você veio aqui Para cozinhar Para aprender Ou você veio Para bagunçar Se você veio Para bagunçar Você pode ir embora Se você veio Para aprender Então vamos Aprender direitinho O malandro Vira para mim E fala assim Tia Você não está vendo Que eu tenho Síndrome de Down Sem cachorro Sem vergonha Que que você é Mais do que eu Que Porque você tem Síndrome de Down Você não é nada Mais do que eu Só por isso Aí a mãe dele Deu risada E falou Nossa Eu não sabia O que responder Quando ele me fazia Essa chantagem emocional Então É tratar Com naturalidade Como você trata Qualquer um E foi bem bacana Porque são curiosidades Que a gente tem Igual As primeiras experiências Com cego Veio com o Renato Barbato Tinha contato Com cegos Praticamente Mas no dia a dia No gerir Um cego É um desafio Para quem nunca Teve um contato De gestão Ou não teve um amigo Mais pessoal Hoje eu tenho o Renato Que é meu amigão Então com o Hebra Já foi mais fácil Essa questão toda Mas a gente fica com medo E o medo trava Não é Hebra? Muito O medo é inimigo Da inclusão Fica complicado Aquilo que a gente Não conhece É mais complicado É como se você Estivesse em um quarto escuro Você vê um De repente Um vulto Você acha que é um monstro Que é enorme E quando você acende A luz Ou você encara Você vê Que aquilo lá É uma formiguinha Que você encara Da melhor forma possível Então o negócio É você enfrentar Tudo aquilo Que te Que te cause Um pouco De receio Ou de medo E ir para a frente Eu estou vendo Que o Hebra quer perguntar Mais alguma coisa Então vai ensinar Para mim ali A gente tem os nossos Códigos aqui secretos Olhei ali dois minutinhos Já Olhei não Estou brincando Brincadeira Não olhei nada São cólito Mas faltam dois minutinhos Para a gente acabar E tem tanta coisa Na Ria Que a gente pode perguntar A gente vai ter que ir Direto da fonte lá Exatamente Só que você Em off Simone Falou algo Muito interessante E a gente perguntou Mas como você foi chegar A esse curso A essa oficina Para esses deficientes intelectuais E você falou para a gente Que sua vida estava bem Junto com seu marido E você resolveu retribuir Tudo isso Como que foi Conta para a gente Um pouquinho E como chegou a esse Por que a deficiência intelectual E por que a culinária Bom Foi há uns anos atrás Porque exatamente Eu e meu marido A gente queria de alguma forma Agradecer a vida bacana Que a gente tinha E a vida bacana Quando eu digo Não é Nada em dinheiro Não é nada disso É você ter um emprego Você ter uma casa Você ter filhos Saudáveis Você ter uma vida normal E geralmente A gente não dá atenção Para essas coisas Que a gente tem A gente sempre quer mais Mais e mais Óbvio Que eu quero mais também Todo mundo quer mais Mas a gente também Precisa dar valor Para aquelas coisas Que a gente tem E aprender a agradecer Então resolvemos Fazer alguma coisa Por alguém Fomos pesquisar Pessoas com Idosos Tinha bastante Trabalhos sociais Para eles Crianças carentes Também Mas o deficiente Sempre estava A margem da sociedade Ainda mais intelectual Ainda mais intelectual Só que naquela época A gente nem tinha Muita noção Da diferença De deficiente físico E intelectual A gente queria fazer Alguma coisa Para todos E vimos que não dava Para misturar E a primeira turminha Que a gente resolveu fazer Foi exatamente Para uma galerinha Com síndrome de Down Porque o Márcio Tinha uma amiga Com uma menina Com Down E ela falou Não, então Eu vou arranjar as amigas Vou trazer E a gente fez E aí você não consegue Mais ficar longe Porque eles são tão incríveis Sabe? Que não tem como E a gastronomia Porque a gastronomia Ela dá autonomia Para a sua vida Então hoje Eles sobrevivem aos pais Hoje a expectativa De vida de uma pessoa Com síndrome de Down É igual a nossa Então seus cuidadores Morrem E eles ficam Então nada melhor Do que se ter autonomia E autonomia Com uma coisa Que você usa diariamente Todos nós comemos A gente usa o termo Gastronomia Porque é uma coisa Uma palavra mais chique Mas cozinhar Comer qualquer coisa Está tudo por ali Então a ideia É dar essa autonomia Para que essas pessoas Possam Cozinhar seus próprios alimentos Amanhã Se estiverem na casa De parentes Asilos Caso de repouso Onde estiverem Que eles sejam úteis Que eles possam Também ensinar Outras pessoas E a gastronomia Ela trabalha com a quantificação Com o tempo Com uma série de coisas Está acabando o nosso tempo A gente agradece muito A tua presença aqui Ah, eu quero mais A gente vai agendar Sim Para a gente fazer O direto da fonte lá Eu e o Weber Se eu não puder ir O Weber A gente vai ver Como é que a gente vai fazer Aqui o esquema Mas vamos nos reencontrar E deixa o seu contato Para que as pessoas Possam passar outras informações E o endereço do café também Ah, claro O endereço do café O café Chefes Especiais Café Fica na Rua Augusta 2559 Jardins Esquina Qualorina E o nosso telefone É 2638 7478 Quem quiser entrar no site Tem o site do Instituto Que é Chefesesespeciais.com.br E o do café Que é Chefesesespeciaiscafé.com.br Vai ser um prazer Receber todos vocês lá Ah, e o encerramento É com você hoje, né Meu amigo querido Meu beijo ao nosso público Olha, até isso Hoje é novo, gente Eu nunca vi Hoje vai ser rei Acho que uma vez Uma vez Já? Ah, então Olha, muito obrigado Por sua audiência Que história fantástica Acesse o site Saiba mais E a gente vai tentar fazer Um direto da fonte Como a Rê falou E tomar aquele café delicioso E, gente Muito obrigado Agradecimento a Deus Por tudo Por essa oportunidade De nós estarmos Comunicando com você Expressando um pouco Do que é a vida Que nada é dificultoso Basta a gente Ter um olhar Para o futuro Que nós chegamos Onde queremos Com toda tranquilidade Muito obrigado Até a próxima Obrigado Obrigado.